Presidente do Comédia em Pé, Fábio Porchat! Aê, Fabinho, manda ver, garoto, o palco é todo seu! Tudo bem? Tudo certo? Muito bom ver vocês, tudo bem? Aê, vai lá, vai lá. Tudo bem com vocês? E aí, tudo certo? Animados, comendo, se divertindo? Beleza. Pô, peraí, eu tô muito feliz de estar aqui mesmo, sou fã da galera toda, fã do Luiz Roberto, pô. Mas eu confesso que tem um locutor de futebol que eu gosto muito, que é o Silvio Luiz. Eu gosto muito do Silvio Luiz, vocês lembram do Silvio Luiz? Porque o Silvio Luiz, ele consegue narrar a partida inteira de futebol, pronunciando apenas uma vogal, pronunciando só vogal. Porque ele narra assim, ó. I, 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 oh, 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 uhe! Pô, esse cara é bom, esse cara, Galvão Buenoso na vogal, já na liguei. Mas eu vou dizer pra você, o campeonato brasileiro vai começar agora, né? Vai começar agora o campeonato brasileiro, todo mundo vai viajar pra caramba, viajando pra lugares. Eu gosto muito de viajar, confesso pra vocês, que essa coisa de viajar, eu me daria a benção de jogador, porque eu gosto muito. Fui fazer um show em Porto de Galinhas Outro dia em Porto de Galinhas É uma coisa muito curiosa Eu não sei se vocês sabem Que o orelhão em Porto de Galinhas É uma galinha É verdade Você entra na galinha e fala no telefone Eu tava na galinha pensando Ainda bem que eu não tô em Ponta Grossa Vai saber onde eu enfiar a minha cabeça Né? Se essa moda pega Não vamos a Cuba tão nunca mais Eu fui também ao Acre Fazer show, é verdade O Acre, o Acre existe Ele tá lá, é verdade Eu mesmo achei que ia chegar no Acre Descer do avião Chegar pra mulher e falar Oi, desculpa, onde é que é o Acre? Ela ia falar Ih, não tem Acre, não É mentira, nossa Aqui, Rogério Caiu no conto do Acre Agora vai querer ir pra Rondô Mas existe, tá lá o Acre Bacana As pessoas no Acre São muito legais São 15 pessoas Super direitinhas Elas... Eu tô brincando, claro São 12 E elas são fofas E elas... Não, tem alguém do Acre aqui? Não, né? Até porque se tivesse Não ia ter ninguém lá Tomando conta do Acre Alguém precisa estar na fronteira com o Peru Não, mas foi muito bacana Foi muito legal E eu gosto muito de viajar Eu, na verdade Eu nasci no Rio Eu morei 19 anos em São Paulo Hoje eu moro no Rio E as pessoas me perguntam muito Qual que é a diferença do Rio e de São Paulo, né? Carioca e o paulista É claro que tem diferença E pra mim o que representa O que simboliza a diferença Rio e São Paulo É a voz do metrô Eu vou explicar pra você Quando você entra no metrô Tem aquela voz que fala, né? Até porque a voz só fala No caso da voz No metrô do Rio É uma mulher que fala E ela fala Próxima, estação Catete Desembarque Pelo lado direito Observe atentamente O vão entre o trem E a plataforma Bacana, tranquila, serena Né? Avisa pra você dos perigos do metrô Em São Paulo é um cara que fala Ele só fala o nome da próxima estação E é do nada Você entra no metrô A porta fecha Daqui a pouco Trianão Saltou, saltou Você não saltou Salta pela porta que abria, camarada Em São Paulo não tem paciência com você não Lá o cara não pode fazer amizade não Lá o metrô nem para Você tem que ir acompanhando E pular dentro É desespero Você espera o metrô aquecendo Em São Paulo Porque o que eu acho bacana Da mulher do Rio É que a mulher do Rio Ela também fala línguas Porque ela fala inglês Que é bacana Ela fala Próxima, estação Catete Desembarque Pelo lado direito Observe atentamente O vão entre o trem E a plataforma Next Stop Catete Station Só que ela Para aí Sim, aí até eu Né? Next Stop Catete Station Acho que ela podia ser sincera Já que ela quer falar Ela podia falar Next Stop Catete Station Eu não sei falar vão Nem plataforma em inglês Aviso o gringo do lado Não, se ferrar Já facilitava Já era uma amizade E eu vou dizer Que está todo mundo Com a família aqui e tal E eu me casei O ano passado É verdade E só quando você se casa Com uma mulher E passa a viver Na mesma casa Que uma mulher É que você se dá conta De quanto cabelo Uma cabeça humana É capaz de produzir Não é verdade? Quando a minha mulher Sai do banho Não parece que ela Tomou banho sozinha não Não, não Parece que no box Com ela estava Vanessa Damata É o Bahramalho dançando Calipso Porque o meu banheiro Fica tomado de cabelo Cabelo no chão Cabelo na pia Cabelo na parede Parece que eu ganhei Um banheiro de pelúcia Para mim Eu casei com o primo It Ninguém me falou nada a respeito O sabonete não é que tem cabelo Tem que levar gilete E fazer a barba No sabonete Se eu plantar na terra Nasce a Claudio Hanna Juro por Deus Eu não sei se é uma coisa Que mulher faz de propósito Se depois que casa Ela resolve demarcar território Falar assim Ah, você acha que vai ficar Trazendo vagabunda para casa Mas não vai mesmo Seu safado Eu entro no meu banheiro Parece que eu entrei no Cox Do Tony Ramos Sabe uma coisa assim É diferente Mas essa coisa de viajar Só para terminar Tem uma coisa que Que para mim Viajar já é muito bacana Eu gosto muito de viajar E não importa para mim Se é de ônibus De carro De avião Tanto faz Mas indo de avião Tem uma coisa muito boa Aqui no Rio de Janeiro Que no nosso aeroporto Do Galeão Tem aquela voz do aeroporto Aquela mulher gostosa Aquela mulher é boa, né Sabe aquela coisa Voa 1, 9, 7, 4 Para Para onde ela for Tu vai Se ela falar Líbia Vamos embora Vamos para a Líbia Constituir família Que essa mulher é gostosa, né Rapaz A sensação que me dá É que na cabine de som dela Lá instalada um polo e desce Ela está lá Belo Horizonte Brasília Essa mulher é muito boa E ela tem essa voz Essa voz é dela Eu fico imaginando Que deve ser difícil para ela, né Imagina essa mulher em casa Almoçando com o marido, sabe Tipo, meu amor Me passe 1, 2, 3, 4 colheres de arroz Ou vai brigar com o filho, né Juninho Última chamada É a voz dela E tem essas vozes famosas A mulher do aeroporto É uma voz famosa Tem aquele cara que dá as notas Das escolas de samba aqui do Rio Também Estação primeira de Mangueira Eu fico imaginando Será que essas vozes se conhecem? Será que elas saem para tomar o chope? Elas são amigas? Porque é sempre muito divertido O encontro das vozes, sabe Imagina a mulher do aeroporto E o cara do carnaval Ela chegando Que horas são? 10 Ia ser divertido No mínimo divertido Gente, muito obrigado Foi um prazer estar aqui Eu sou fã da galera que está aqui Comédia em pé está em cartaz Aqui no Rio de Janeiro Quem quiser Estão todos convidados Eu sei que muitos jogadores de futebol Já foram lá assistir o Comédia em pé E eu ia ficar muito feliz Se eu tivesse o meu time Vasco da Gama assistindo lá Valeu, gente Obrigadíssimo Boa noite Luiz Cris Venham pra cá Depois que eu tomei a vaia dos outros times Onde estão vocês? Fiquei sozinho Pô, eu falei que eu sou Vasco Não entrou ninguém Pô, isso é que é deixar o pessoal sozinho Mas tudo bem Eu vou ficar Eu vou fazer mais uma piada É isso? É pra eu fazer mais uma piada? Ih, tá a pessoa lá falando Faz piada Faz piada Então eu vou fazer mais uma piada Amanhã é a maior piada É falar que eu sou Vasco Mas tudo bem Não, mas estamos bem Estamos bem Quarta-feira estamos lá Vamos torcer Vai dar tudo certo Então eu vou fazer Vou continuar aqui Vou continuar aqui Tem uma coisa muito curiosa Vocês que estão em vestiário Eu não sei Eu nunca fui no vestiário Mas tem umas coisas nos banheiros Agora no Brasil Uma coisa meio Uma tentativa de um banheiro Ser meio high-tech Meio eletrônico Já viu isso? Tem banheiro que você entra E a luz acende sozinha Mas essa luz apaga A hora que ela quer A porta da luz Essa ventichinha A luz apaga Você tem que ficar meio que convencendo O banheiro que você está ali Isso quando você não está sentado Que você tem que sair Meio cadê Onde está a luz Quer dizer, agora o banheiro decide O quanto de xixi você vai fazer É tipo a gincana do banheiro Valeu, o xixi acendeu a luz É um desespero Para mim se eu tivesse que melhorar Alguma coisa no banheiro Eu melhoraria a porta Por exemplo, quando você entra no banheiro E você entra na cabinezinha E fecha a cabinezinha Fica uma fresta ali Mas tem umas frestas Que o pessoal passa ali E te reconhece Você fica Ô Fábio, como é que está? Quanto tempo? Aí no banheiro Você tem que ficar meio que de lado No banheiro Porque é uma situação tensa E agora tem um chão que reflete Então você tem que ficar Meio matrix no banheiro Para ninguém te reconhecer Porque é uma situação tensa Por mais tranquilo que você esteja lá Quando alguém bateu na porta Tu dá uma travada E você fala o quê? Tem gente Que é a coisa É óbvio que tem gente no banheiro O que mais quer ter no banheiro, né? Qual foi a última vez Você bateu na porta e ouviu Hummm Só pode ter gente Mas acho que a situação Mais desesperadora que existe no mundo É quando você foi lá Fez, você tinha que fazer Dá a descarga E a água começa a subir A subir Aquilo vai dando um vazio, né rapaz A gente fecha a tampa Como se aquilo fosse vedar a privada E fica ali só pensando Não pula, não pula Pelo amor de Deus Amigo, amigo Tem uma coisa que os homens Vão me entender aqui Eu tenho ódio De tampa de privada Quando você vê xixi Que você levanta a tampa Quando você solta Ela não fica parada Ela volta meio decepando A piroca Ah, você é assim E tem umas portas Que não trancam Então agora pra ver xixi Você tem que ver xixi Que nem um anjinho de chafariz E tem certos mictórios Tem certos mictórios Que tem gelo dentro É verdade isso Mulheres, tem gelo dentro Eu não sei muito bem Pra que isso serve Mas tem nada mais divertido Que derreter o gelo com xixi Olha a diversão Você começa só lá direita Agora só o lado esquerdo Agora é tudo aquecimento global Agora é tudo É isso, gente Valeu Muito obrigado Muito boa noite Vambora Valeu Luiz, Cris Vem pra cá agora Pessoal não vem É piada comigo mesmo É isso É pra eu ir embora Agora eu não vou sair daqui Agora vocês vão entrar Eu vou ficar com vocês Não vou ficar aqui em cima Não vou enlouquecer o moço Que tá lá atrás Sobe aí Vai dar tudo certo Gente Eu falei que eu sou Vasco Sempre tem um cara mais bonitão Na minha vida Certo Furando meu olho E ia ficar aqui no meinho Você viu Posso ir embora agora? Posso? Parabéns Obrigado, gente Tchau, tchau Valeu Valeu, Fabinho Parabéns Você é um talento Da nova geração Do novo humor Humor contemporâneo brasileiro O espetáculo comédia em pé Também no junto e misturado Lá da nossa TV Globo Que volta com força total esse ano Enquanto a gente repara um probleminha técnico Vamos dar um pouco mais de risada, Cristiane? Vamos Então tá aí Pode chamar, fera Olha lá Prontinho Eu volto Se deu problema eu volto Volto Vem salvar Vem salvar a pátria É Pode ser, né? Pode ser Eu tava falando de viagem Eu falei Tem pessoal que jogou no Japão aqui? Não Porque eu fui no Japão fazer show Provavelmente Tem alguém que jogou no Japão? Não Alguém jogou no Japão? Não Ninguém jogou no Japão Eu fui no Japão Só eu fui no Japão Eu fui no Japão fazer show no Japão Pros brasileiros do Japão E eu fiquei impressionado que o Japão O país mais A violência é zero Violência é zero Zero É tipo assim Você deixa seu laptop na rua Você sai Quando você volta o laptop Tá lá E instalar o Windows Baixaram umas músicas Tem um pendrive Um CD com foto Uma amiga minha ainda falou assim Cuidado Porque no Japão Às vezes roubam carteira Eu falei Querido Eu moro no Rio de Janeiro Aqui se eu andar sem camisa Levou meus mamilos Então assim É tranquilo Mas foi uma viagem Porque o japonês É um povo muito certinho É um povo muito certinho Que obedece as regras Segue as leis direitinho Por exemplo Pra atravessar a rua Pra mim o que representa é isso O japonês só atravessa a rua Se o sinal de pedestre estiver aberto Se o sinal de pedestre estiver fechado Ele não atravessa Não importa Pode ser 4 da manhã Não tá vindo carro Bolas de feno na rua Se o sinal tá fechado É 40 japonês de um lado E 40 japonês do outro Todo mundo paradinho Esperando o sinal abrir Só que você que é brasileiro Você fica numa onda Meio de vambora, Japão Claramente não vem carro A vontade que dá É de empurrar um E falar pronto Virou São Paulo Que legal Porque você também Não vai atravessar sozinho no vermelho Porque se você atravessa Sozinho no vermelho Sempre vai ter alguém Pra falar Alá, só podia ser brasileiro É por isso que eu desenvolvi Uma técnica Porque eu atravessava no vermelho Não tava nem aí Mas eu atravessava falando Joshua Argentino Perdão Joshua Argentino Perdão Vamos passar isso adiante Para Joshua Argentino Funciona muito Porque a gente passa A tática adiante Que funciona Agora faz o seguinte Fala Faz uma de atacante aí Pra gente continuar De atacante? É, não tem nenhuma De atacante não tenho Eu tenho uma Mas mais pesada Acho que o pessoal Vai se ofendendo Eu não posso fazer Melhor não Pula Não, eu tenho Mas tem um Já que estamos aqui Com o narrador Eu tenho uns termos Que eu não entendo Vai pegar no pé do narrador Claro Vamos já o atacante Tá vendo Foi arrumar Quando você fala O time do Fluminense Foi fazer o reconhecimento Do gramado Como assim o reconhecimento Parece que o Fluminense Vai chegar lá e falar É esse mesmo, hein gente É esse É esse Realmente é esse o campo Não é esquisito esse tempo? Mas quero dizer o seguinte Ele veio fazer Reconhecimento de palco Teve isso É verdade Onde que eu fico Onde que eu vou Até onde eu posso ir Onde tem luz Tem que ter o reconhecimento Do palco também Mas eu achei curioso isso Eu acho engraçado também O jogador que reclama Com o juiz Depois que o juiz Porque eu nunca vi o juiz Voltar Nunca vi o juiz Ouvi o argumento do jogador E falou Olha Você tem razão Nareba você tem razão Você tem razão Esse pênalti não foi Tem umas coisas Que eu acho curiosas Eu acho divertido Deu tudo certo? Deu tudo certo Garoto? Moleque, obrigado Qualquer erro eu tô ali Não vou embora não Show de bola A vida é feita de improvisos É, Cristiano? Entendi isso Tá vendo você foi lá Fazer essa linha e tal Você vê?